Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online, eu tô aqui com Alan. E aí pessoal, tranquila? Com excelência, Gamer. Fala pessoal, beleza? Pra fazer a corrida The Best Race BR tem 2.33km, vamos de super, bora lá. Bora lá. Bora lá, parece ser uma corrida meio trololô, mas vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui o Zentorno mesmo, porque tem rampa que eu já vi, mano. Minha nossa, eu vou de Antit. Ô Mike, duvido que você vá com o Trisma R. Duvido? Não dá, né, velho? Ele buga, mano. É, o Zentorno também, quando tem umas rampas, ele dá uma travada também, hein, cara? Sim. Na verdade, todos os carros super, eles são baixos. É, mano, a gente tinha que ir de caminhão, mano. É, mano, tinha que vir de caminhonete, ó, vai, 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 vai. Tinha vindo de Monster Truck. Minha nossa, seria massa, hein. De Destructor, né? Já pensou tunar o Destructor, mano? Nossa, você... Nossa, eu não peguei o Burst. A corrida já começou no poste, mano. Minha nossa. Olha a rampa, olha a rampa, olha a rampa. Pega essa porra, Ticconde, caralho. Minha nossa, eu voei alto como um galinhão insano. Você tá com o Carrosa, mano? Não, branco. Meu Deus, vou cair na árvore. Branco, cor da paz. Eita porra, onde que ia apontar? Aqui. Não, mano, onde que ia apontar? Eita porra. O que, mano? Nada. Nossa, velho. Que zoeira. Nossa, Senhor. Que isso, jovem. Vamos lá. Que isso, jovem. Tamanho da rampa, velho. Você conseguiu passar? Não consegui. Eu não, ainda não. Fui. Eu fui com muita pouca velocidade. Muita pouca? Nossa, eu caí onde tem um murinho aqui. Nossa, eu tô passando, tô passando. Vai passando. Nossa, eu fiquei pelo meio do caminho. O que importa é passar, mano. Tá todo mundo se lascando, hein? Minha nossa. Bom, eu invisto. Nossa, pera aí, mano. Meu Deus do céu. Vai, gente. Porra, velho. Nossa, velho. O que, velho? É, mano. O vagabundo é foda, mané. Isso aí, velho. Nossa, os caras tão voando ali na frente. Minha, olha o tamanho dessa rampa. Ih, explodiu, hein? Ah, velho. O meu carro acho que não tem potência. Eu sabia, velho. Meu Deus, e agora? Pera aí, velho. Vou pegar um embalo aqui. Agora o negócio vai ficar nervoso, hein? Nossa senhora, velho. Olha onde é que tá o checkpoint, mano. Uh, agora subiu até demais. Porra, velho. Tem que andar aqui pelos roofs. É isso mesmo? Como assim, velho? Pelo telhado aqui, ó. É, mano. Anda pelos roofs, mano. Roof. Roof, roof. É, mano? Meu Deus do céu, velho. Oh, meu Deus. Tamo passando pelo ZT, hein? Meu carro explodiu, mano. Ai, fui trollado por mim mesmo. Eita, carro. Beleza. Eu cheguei, hein? Tem que ver onde que é o... O finish. Finish line. Caraca, man. Mano. Finish line é de boa, velho. Olha essa outra rampa insana aqui, velho. Vou até atirar esse poste aqui pra ficar de boa, hein? Ah, velho. Eu vou adivinhar que agora tem que ir devagar nessa rampa? É, mano. Você não vai adivinhar, né? Eu não vou adivinhar. Eu vou adivinhar. Eu não vou, mano. Nossa, velho. Esse Lucas é um bitolão, hein, velho. Minha nossa. Passou. Não esperou. Nossa. Galera, tem que esperar, mano. Brodagem, mano. É, o Mike fica puto, velho. O Mike vai até tirar o chapéu. É, mano. Depois o Mike dorme de calça. Minha nossa, velho. Essa corrida aqui... É muito BR. Muito BR. Essa corrida é insana, velho. Só acho que tem um cara aqui que é pior que eu. Ô, mano. Fala assim que sou eu, mano. É você? Nossa, que... Você fodeu, mano. Você fodeu. Cheguei, cheguei, cheguei. Você fodeu, hein, mano. Ô, dá um tempinho aí. Daqui uns cinco minutinhos eu já chego, hein, mano. Sério, mano? Passou. Todo mundo passou. Por quê? Nossa, ninguém quer me esperar, querendo me dar NC. Ai, vinte segundos. Mas tá pertinho agora, mano. Ah, eu fui então, mano. Agora é só. Ué, 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 ué. Nossa, nossa. Você tava atrás, hein, mano. Hã? Você tava longe, hein. Sim, cara. Não dá tempo não, velho. Eu achei que você tava mais perto. Ah, não. Dá tempo sim. Vai, vai, mano. Vai, vai. Mais uma curva. E aí? Não, não vai dar tempo nem fodendo. Minha nossa. Ai, eu vou bater na árvore também. Ai. Tá fuck, mano. Fiquei em seis, mano. É, mano. Ah, af, af, af. Nossa. Corrida troll, mano. Ó, arrombada aí que me inspirou. É, mano. É, mano. Você não ficou em primeiro não, hein, mano. Tô ligado, hein, puta. É, mano. Eu gostei dessa corrida. Nem vem com essa maionese que não tem, mano. É, mano. Bom, galera. Então é isso aí. Ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito. Falou um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou.